Olá, hoje é sexta-feira, 21 de agosto. O Hora da Boia está no ar. A Volkswagen quer flexibilizar direitos e cortar mais de 5 mil empregos. Esta péssima notícia foi divulgada ontem pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A entidade divulgou que iniciou um processo de negociações com a montadora sobre uma pauta com várias medidas de flexibilização. Uma das principais, segundo o sindicato, é a redução de 35% em média do efetivo nas quatro fábricas da montadora no Brasil, localizadas em São Bernardo, São Carlos, Taubaté e São José dos Pinhais. Isso significaria em torno de 5.200 trabalhadores sem emprego, em plena pandemia. A fabricante diz que abriu negociação para adequar o número de trabalhadores à demanda. Que a negociação avance no sentido de preservar os empregos. Toda a força na luta dos trabalhadores. No ciclo temático de ontem, os diretores Everaldo dos Santos, Marcelo Mendes, João Batista e a economista do GES, Renata Belsunzi, mostrou o quanto é necessário e fundamental discutir transição justa para garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores e de toda a sociedade, é claro. Isso porque ao impactar o modo de produção, as transformações no mundo do trabalho trazem mudanças que afetam também a qualidade dos empregos e os direitos dos trabalhadores. Por isso é necessário que os trabalhadores se apropriem deste debate para defender os seus interesses, os seus direitos. As demissões que a Volkswagen deseja fazer só reforçam isso. Você encontra um vídeo do ciclo no Facebook do sindicato e também no site. Na quarta-feira, o diretor do sindicato, Carlos Aparício Clemente, foi palestrante do primeiro encontro virtual do Departamento de Saúde do Trabalhador da FENCFAR, que é a Federação dos Químicos e Farmacêuticos do Estado de São Paulo, e teve apoio do GESAT. Clemente traçou um panorama de como o Brasil se organizou na pandemia e frisou que o movimento sindical não pode perder sua narrativa na proteção da classe trabalhadora. Saiba mais sobre este evento no site do sindicato. Falando em Covid, o Ministério da Saúde anunciou ontem que o número total de casos da Covid-19 chegou a 3.501.975. O número de mortes também subiu, já são 112.304 vidas perdidas. Já no estado de São Paulo, registrou ontem 730.828 casos e 27.905 mortes em decorrência da doença. Os números só reforçam a necessidade, a importância da gente continuar se prevenindo, continuar adotando as medidas de proteção. Então, se cuide. O Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde pra você, um bom fim de semana. Fique bem e até semana que vem.